Ano passado, era pobreza, só humildade e chinelo nos pés Hoje em dia, cordão de ouro, cana, limpeza, é funidez Quem é esse moleque pra ser BMO? Eu sei É muito estilo pra pessoa só, hoje em dia é invejado por estar em cima Mas já passou sufoco antes de começar suas vidas Ah, 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 vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP, RIP, RIP É, e o mundo vai julgar só pelo quesito financeiro, ser playboy É diferente de cê ter dinheiro e saber como uma cruzeira, né? Cê é você saber ser e viver, é saber viver que faz cê querer ser alguma coisa Ganância que faz a sua ambição descer, a ambição tem que vencer Acima da sua ganância pra cê não correu, é o ferro que você vai ter ser E aí, outro pano pra fazer, mais uma marca pra fazer Outra ideia faz cor de crescer, mas aí só no mesmo vício rotineiro Onde o que mais pensam ultimamente é só dinheiro espiritual Cadê? Cadê mental? Cadê o humano que lutava por saúde no hospital E o sistema educacional? Acabou, né? Mas e aí ninguém respeita os professores? E aí, boa noite Cê é você saber, dentro do seu está o seu ser superior Vai se encontrar com o amor e você vai ver que tudo é ilusão Essa cidade que quer te prender, só quer te deixar vão, nada é em vão Busque seu crescer, o seu evoluir pra poder existir, prevalecer A ideia que é plantada também vai nascer, vai florir Só depende de você, quantas vezes você precisa se entender Pra desmistificar que o seu ser é algo superior Conectado com tudo que vem do amor Rap nacional, de vida e de presente Quantas vezes eu observei tudo que tem me dado presente Mas o presente só existe o agora e se eu pensar nele já passou Quantas vezes eu olhei e observei, mas já passou É desse jeito, a gente passa, é tudo um caminho, uma caminhada, uma estrada Pra você entender sua nova jornada de percepção E uma nova camada de dissolução de tudo aquilo que um ego vem em vão E que te faz se maltratar e se rebelar contra si mesmo Mas o próprio inimigo é você, rapá Então aprenda que é se desse jeito, eliminar tudo que tem aqui e o preconceito Porque todas as frequências que são baixas, não se encaixam É que eu sofro de um problema chamado acumulação Onde meu presente é minha simples meditação Que eu vejo agora e tudo o que passou E se tem lá fora algo pra ver ainda vou Mas não vou com pressa não, quem faz com pressa é minha E a pressa inimiga daquela que todo mundo quer Tipo a peça da perfeição, mas ninguém tem Pô, esse livro é o que nós que faz E a nova bíblia tá na mão de outra corrupção Então não vai ficar nossas letras Vai ficar pra o povo pensar Então o presente não passou ainda não Mas de aí é que eu escrevo sim A toda roda, toda letra, toda caneta que der Eu vou fazer outro free E que se foda fi Se eu gosto é de viver eu vou fazer É isso daqui, eu já nem sei o que fazer Já que eu me demiti Eu me atraí pelo rap e conviver com outro ser Terceiro 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 Tem uma melhorada no bagulho aí família É a mão de vocês, barulho pra batalha E jurado, pode contar o bagulho Terceiro round na casa que começa MC Oxxo começa Volar velho O Patrão Rap é compromisso Rap é acabeca o sentimento Respeito ao movimento Ao grande nome do cara Tem que se enfrentar, então olhe pra frente Porque você é plantar toda a ação Pra fazer a administração de uma revolução interior Não plante seu valor, você é mais do que só isso, irmão Vamos crescer juntos, dando as mãos Porque desse jeito a gente cresce e não perece Pra seguir aqui, irmão, cresce E a gente faz de outra prece Mas fica difícil com essa nação Onde nós só queremos fazer e agradece Mas enquanto eles vêm, não dá pra ver Quando é outro camburão e na noite vai descer Não é não, quando aperta a minha mão É só pra ver o que vai ter Mas e aí eu quero mesmo, é que não nem toque em mim Mas eu sei que quem trabalha com isso tem filho, e aí? Não tenha medo, irmão Busque sua força interior Porque você cuidando você mesmo É plantado e diz que esticado todo o valor É, só que eu tive uma semente Só que esteve uma árvore inteira E que esse fruto que vai cair pra mim Mesmo que esteja soma Que seja duplo, não fode besteira Já comi todos os frutos Desde a manita até a ayahuasca Pra trazer a mente evolução Desse jeito pra seguir na praça Eu ainda não experimentei todos os frutos Eu ainda não sou o sensei Eu acho que quem sabe tudo Se camufla no meio de tudo Porque sabe muito e nada sei Nada sei Nada sei é só ação Porque você também não comeu todos os frutos Mas tu é filho de Adão Eu também sou É, filho de Adão Fazendo uma nova evolução Onde o filho de Adão Aprendeu Recepcionar bem os MCs Começando por quem terminou Demorou A minha direita é MC Fatos Barulho de mão pra cima A minha esquerda é Oxo Barulho de mão pra cima Pra fechar Puxo Fatos Na mão de vocês Fatos Os dois no Fatos Fatos próximo Palma, palma Palma, vai de palma